Olá, meu povo! No vídeo de hoje vou trazer para vocês a origem e o significado da festa da exaltação da Santa Cruz. No dia 14 de setembro a igreja celebra a festa da exaltação da Santa Cruz. Outras igrejas também celebram, como Anglicanas, Luteranas, só que com nomes e dias diferentes. Umas celebram como o dia da Santa Cruz ou o dia da Gloriosa Cruz e por aí vai. Nós cristãos católicos celebramos o dia da exaltação da Santa Cruz, que é no dia 14 de setembro. Com referência, com base a esse vídeo eu vou usar o Ofício Divino das Horas, tá certo? No dia 14 de setembro, que a gente celebra o dia da exaltação da Santa Cruz. É uma das festas de cruz que a igreja celebra, pois a gente também celebra a festa do Santo Lenho no meio de maio, dia 3 de maio. Se não é dia 3, é dia 5, mas é dia 3, eu tenho certeza que é dia 3. Mas enfim, a gente celebra essa festa de cruz e outras festas de cruz, né? E enquanto na sexta-feira é dedicado a paixão de Cristo, né? A festa da exaltação da Santa Cruz, no dia 14 de setembro, é para celebrar a cruz como instrumento de salvação, fonte de santidade. Então, a gente celebra, a gente não celebra a exaltação da Santa Cruz na sexta-feira santa, né? Porque é o dia da paixão do Senhor, a gente só celebra mesmo a liturgia da paixão, nem é missa que a gente celebra, né? Porque é só a liturgia da paixão, que é as leituras, a oração universal, a adoração da cruz, o beijo da cruz, né? E também a comunhão. Já aí a gente celebra o dia da exaltação da Santa Cruz, lembrando desse fato, desse evento da sexta-feira santa. Aí a gente celebra com glória, com credo, com cantos de entrada e cantos festivos. Então, é isso. E segundo a tradição cristã, a tradição da igreja, porque a igreja vive de tradição, magistério e sagradas escrituras, ela não vive só de sagradas escrituras. Então, a tradição conta que a Santa Cruz foi descoberta em 626, no ano de 326, por Helena de Constantinopla, hoje Santa Helena, né? E a mãe do Imperador Constantino I, que durante uma pelegrinação na Terra Santa, ela descobriu o lugar da cruz de Jesus e mandou construir a basílica do Santo Sepulcro, que hoje está aqui, essa basílica, que foi construída em cima de onde foi encontrada o Santo Leino. E a igreja foi dedicada nove anos depois, no dia 13 de setembro de 335, no dia 13 de setembro, com uma pequena exposição da cruz. E no dia 14 de setembro do mesmo ano, 335, foi exposta a cruz toda, né? Então, a passou a ser venerada pelos fiéis. Só que no ano de 614, os persas invadiram a cidade e tomaram a cruz, né? Que foi recuperada no ano de 628 pelo imperador bizantino Heráclito. Então, a festa da exaltação da Santa Cruz é para lembrar, né? Desse instrumento, né? De que hoje é um instrumento de salvação, de santidade para nós, né? Que foi Jesus que entregou por nós na cruz. Então, é para lembrar também da sexta-feira santa, né? Assim como também no dia de Corpus Christi, a gente lembra da quinta-feira, a exaltação da Santa Cruz também nos recorda também o dia da paixão de Cristo, né? Já que a gente não pode fazer muita festividade, né? Mas contemplar mesmo a paixão de Cristo, no dia da exaltação da Santa Cruz, a gente celebra, né? A gente exalta a cruz de Jesus Cristo, tá certo? Então, fica aqui esse vídeo, dessa festa, né? Dessa liturgia, né? Do dia 14 de setembro, dia da exaltação da Santa Cruz, tá certo? Então, comenta esse vídeo, compartilha com seus amigos, tá certo? Deixa o like, também se inscreve no canal, para que quando chegar vídeo novo, você já, assim, de imediato saber, tá certo? Então, fica aqui um abraço, e salve a Santa Cruz, né? Então, fica aqui um abraço, e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!